Olá, crianças! Tudo bem? Sou a professora Grota e hoje vou contar para vocês uma história. O nome dela é Se as Coisas Fossem Mãe, da Silvia Ovo. Essa história irá homenagear a nossa mãe e também aquelas pessoas que, por uma eventualidade, substituem a nossa mãe. Por isso, agora, espero que vocês chamem para ela também ouvir a história. Certo? Vamos juntos chamar ela. Mãe! 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 E aí, a mãe já está com vocês? Ótimo! Vamos começar? Vocês sabiam que essa história é igual ao amor de mãe? É mágico! Sim, a verdade, a história é mágica. Vocês vão ver só. Mas antes disso, eu preciso preparar a porção. Então, se vocês estão aí, dessas caças, vocês vão fazer assim com suas mãozinhas. Enquanto vou preparar tudo isso. Vou preparar a porção. Sim, salabim! Que essa porção vira mágica. Plim! E agora, que está tudo pronto, vamos anunciar a história? Se as coisas fossem mais. Se a lua fosse mais, seria a mãe das estrelas. O seu seria a sua caça, caça das estrelas belas. Se a caça fosse mais, seria a mãe das janelas. Conversaria com a lua sobre as crianças estrelas. Falaria de receitas, pastéis de vento, quindins. Emprestaria cozinha para a lua fazer pudins. Se a terra fosse mais, seria a mãe das? Mãe das sementes. Pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se a sereia fosse mais, seria a mãe dos? Mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim e as barcas, seus caminhos. Por isso, mãe, quero muito que você saiba. A vida sem você fica muito chata. E em salabim, mais uma história chegou ao fim. Quem gostou, dê um abraço em quem estiver do seu lado. Plim, e agora, mandem seus vídeos. Nós contamos quais sujeitos poderiam ser mães. Já pensou? O estúdio seria a mãe de quem? Seria a mãe do lápis, da borracha, da caneta. Então, use sua imaginação e mandem os vídeos que a gente quer ver a caneta de vocês. Beijos e até a próxima!